Deus, eu te louvo, me prostro a ti Rei sobre todos, reina sobre nós Se manifesta neste lugar És soberano por toda a eternidade Todo o universo está em suas mãos Outro igual a ti não há Vinte e quatro horas Meu coração bate por ti E pra ti eu vivo Se eu pudesse Te abraçava hoje aqui E jamais te deixaria Até os ventos louvam ao Senhor Deus, eu te louvo, me prostro a ti Rei sobre todos, reina sobre nós Se manifesta neste lugar És soberano por toda a eternidade Todo o universo está em suas mãos Outro igual a ti não há Vinte e quatro horas Meu coração bate por ti E pra ti eu vivo Se eu pudesse Te abraçava hoje aqui E jamais te deixaria Até os ventos louvam ao Senhor Até os ventos louvam ao Senhor Anjos, eu te louvo, príncipe da paz, rei do universo Tudo que tem fôlego te adora, Deus Emmanuel, pai da eternidade A sua glória enche a terra, príncipe da paz, rei do universo Tudo que tem fôlego te adora, Deus Emmanuel, pai da eternidade A sua glória enche a terra Oh, até os ventos louvam ao Senhor Junto com os anjos, eu te louvo Vinte e quatro horas, meu coração bate por Ti E pra Ti eu vivo